Hoje é dia de branco? Não, hoje é dia de quem trabalha. A coisa não tá preta, ela tá feia. E aquela não é uma negra bonita, é uma mulher bonita. E ela não tem traços finos nem beleza exótica, é bonita como é. Negra, nem morena, nem mulata, nem clarinha, negra. E não é mercado negro, é mercado clandestino. E você não tá denegrindo alguém, você tá o divamando. Tá sentindo inveja branca? Não, é inveja desculpável que sente. E como o pecado não tem cor, nada de dar cor do pecado. Você peca sem cor e presta contas à tua religião, sem culpar os tons. Isso vai incluir que elas não são as tuas negras, elas são teus semelhantes. O que você queria dizer é que talvez elas não sejam da praia ou da turma das outras. Sem essa de cabelo ruim, sem essa de pé na cozinha. Vivo preto e branco, a cores. Hum, hoje tem Thaís Araújo, quase desistiu na carreira. Que drama! Tem Tami Miranda detonando mais uma vez, pastor evangélico famoso. Tem mais, tem ela, ex-Pepa Pig. Bom, você vai se assustar como tá hoje. Tem mais, Ana Maria Braga tem novidade na Globo. E ainda tem, mãe da Ludmilla foi parar no hospital por conta de fãs? Como assim? Tem mais, Evandro Santo, ex-Pânico agora no SBT. Pode ou não? Pode? E ainda tem Márcio Smerling. Bom, o cara não tava muito querido na Globo. Tem mais, Miguel Falabella da concorrência. Tudo certo. E ainda, o pai do Scooby-Doo se foi. Que triste. E aí, você faria esse corte de cabelo, sim ou não? Se não faria ou se faria, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Porque tudo sobre o mundo dos famosos, eu vou contar aqui agora pra você no seu gostosíssimo bloco social. Oi, gente. E aí, tudo bom com você? Tudo bom mesmo? Espero que esteja, porque eu tenho muita coisa pra te contar hoje aqui no seu, claro, bloco social. Olha só, Miguel Falabella, pra quem não sabe, foi demitido da TV Globo em 2020. Pra tristeza de muita gente, quem não assistiu ele no vídeo show? Eu tava lá, na frente da TV. Pois é, ele marcou a vida de muita gente. Tava no Plim Plim desde 1982. Em 2020, foi demitido. E agora vai apresentar um programa na concorrência. Bom, não digamos é um super, mega, ultra programa. Mas vai ser apresentador por um dia do Prêmio Master Imobiliário na Band News. Ele recebeu o convite de quem, 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 do ex-global Zeca Camargo. Esse prêmio vai ser apresentado também por outra ex-global, Ana Paula Padrão. Mas, Miguel Falabella deve voltar a Globo numa super novela em 2021. Muita gente achava que não, que ele nunca mais seria ator, mas vai ser. E um daqueles vilões como só ele sabe fazer. Eu tô aguardando. Tira a notícia. Olha só, Evandro Santo. Quem lembra dele? Lá no Pânico, o Christian Pior, ele já tem um canal pra chamar de seu. Como assim? De seu trabalho. Evandro teve que vender bolsas de grifes famosas em São Paulo. E também, durante a pandemia do coronavírus, solicitou o auxílio emergencial. Como todo mundo sabe, infelizmente, a gente perdeu o Arnaldo Sacomani, que era jurado do Ratinho. Não sei se por isso, não sei se depois disso, não sei se antes disso. Mas ele recebeu o convite para ser jurado do programa do Ratinho. Como todo mundo sabe, o Evandro Santo é um tanto quanto conservador, um gay conservador. Ele apoiou o pessoal do Pânico na Jovem Pan, apoiou agora o Ratinho e sempre foi ali parecido com o Bolsonaro. Sim ou não? Hum, tá lembrado dela? Joyce Hanselman, deputada federal por São Paulo, ex-apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Como essa mulher sofreu sendo chamada de Peppa Pig nas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o tempo passou e quem tem dinheiro, as coisas são mais fáceis. Pois é, ela não tá dando pra ser chamada de Peppa Pig hoje em dia. Você já viu como ela tá hoje? Bom, você vai se surpreender. 20 quilos a menos. Isso mesmo. 20 quilos a menos. E Joyce Hanselman tá nas redes sociais, magríssima, mostrando seu corpo. E agora, como é que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão insultar, vão detonar a Joyce Hanselman? Mas e aí? Quer saber como isso aconteceu na vida dela? Como ela perdeu esses 20 quilos e tá com essa cinturinha, digamos, de pilão? Sim ou não? Eu vou postar a receita. Isso mesmo. Ela postou as receitas nas redes sociais. E eu vou mostrar pra você. Então, vai na descrição, Instagram, arroba Ploco Social, Facebook, arroba Ploco Social. E eu te conto tudo. E você, gostou ou não gostou? E aí? Você já conhece a mãe da Ludmilla, a Silvana Oliveira? Pois é, ela bomba nas redes sociais e até já deu entrevista junto da cantora. Confere aí. Aí eu vi que ela realmente estava gritando, estava bem alterada. Eu falei, eu vou ficar gritando com ela, batendo a boca. Aí deu um soco na cara dela. Evoluída. Ela começou a briga. Que putista. Como você viu, Silvana sempre participa de eventos que tem a filha. Ela é uma mãe super coruja. E essa semana ela participou de um bate-papo com Raíssa de Oliveira, que é musa da Beija-Flor, super conhecida nas redes sociais. Silvana diz que sofre muito com os haters. Como assim? Ela diz que muita gente faz críticas construtivas pra Ludmilla e ela tá lá ajudando, torcendo. Mas ela diz que tem muita gente malvada, muita gente maldosa nas redes sociais. E por conta disso, por conta de se envolver demais com os haters, se envolver demais com os fãs, já foi parar no hospital. Ela diz que tenta, que melhora, mas continua sendo aquela mãe coruja. E aí, você dá cartaz para os comentários nas redes sociais, sim ou não? Hum, a demissão de Márcio Smerling continua rendendo, rendendo, rendendo muito. Como muita gente já sabe, ele foi demitido semanas atrás do Plim Plim, após 17 anos de vários sucessos. Seja no Zorro é Total, seja no Isso a Globo Não Mostra, em vários outros quadros espalhados pela emissora. Bom, semanas atrás ele foi demitido, depois de algumas tretas de um certo desgaste. Mesmo assim, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal O Globo, cerca de 30 funcionários enviaram carta à direção da TV Globo, pedindo que jamais, em hipótese alguma, convide novamente o Márcio para trabalhar no Plim Plim. Como assim, como assim, como assim? É que em 2019, muita gente lembra que Dani Calabresa teria, teria questionado que foi um tanto quanto constrangida pelo Márcio nos bastidores da TV Globo. Depois disso, vários outros funcionários também fizeram queixa. E aí, muito talentoso, muito simpático, mas será que depois dessa ele retorna ao Plim Plim? Bom, Márcio diz que tem vários outros projetos. E você, o que faria? Hum, continuando na Globo, várias mudanças no Mais Você e também na vida de Ana Maria Braga. A gente falou semanas atrás que ela estaria brigada com a Fátima Bernatis, mas ela tratou de ir lá à TV Globo, ao vivo, e dizer que não, que estava tudo bem com a Fatinha, que elas estão muito amigas e que ela está feliz fazendo parte do programa Encontro. Porém, 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 ela já estuda a sua volta. Ela está com 70 anos e a Globo já avisou. Ela só volta ao ar quando tiver vacina para o novo coronavírus. Mas, quando voltar, vai ter mudanças. Ela não vai mais apresentar o programa do Rio de Janeiro. A Casa de Vidro, lá na Floresta da Tijuca, no Projac, já está sendo demolida. Ela está indo para São Paulo apresentar o seu programa em São Paulo. Um estúdio novo, novíssimo, porque ela pode, vai ser criado para ela. Também tem a questão do Louro José. Ninguém sabe se o Louro José vai continuar, sim ou não. E talvez a maior mudança seja no horário. Como assim? É que a Globo faz pesquisas com os seus telespectadores e descobriu que as pessoas adoraram ver a Ana Maria Braga receitando, fazendo as suas receitas lá no encontro, pertinho do horário do almoço. Então, quando voltar, o encontro vai ser às nove da manhã e a Ana Maria Braga às dez e meia da manhã. Você gostou? Não gostou? Diz aí! Hum, mas treta, 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 treta continua entre Tami Miranda e o pastor famoso, midiático, Silas Malafaia. Bom, a gente falou que a Tami Miranda vai processar o Silas Malafaia por conta daquela promoção da Natura. Silas Malafaia incitou muita gente, a gente ficou sabendo disso, o Brasil inteiro ficou sabendo disso. Silas não gostou, já que o Tami foi contratado para a campanha da Natura. Fez um vídeo, bombou nas redes sociais, muita gente questionou. Tami Miranda prometeu processá-lo, já entrou com a ação na justiça. Silas não gostou, devolveu. E agora o Tami Miranda gravou mais um vídeo que você vai conferir. Só tenho uma coisa para falar para você, Silas. Ame o próximo como a si mesmo. Mais amor e menos ódio, tá? Fica com Deus. E aí, qual a sua opinião? Esse assunto era para ter durado somente até o Dia dos Pais, mas pelo que eu estou vendo, vai até o dia do Papai Noel e por muitos anos aí, porque está na justiça agora. Você acha que o Silas Malafaia está certo em criticar, em não concordar com a contratação do Tami Miranda para a campanha do Dia dos Pais? Silas disse que a Natura não vendeu nada, mas não é verdade. A campanha da Natura foi super bem sucedida. Afinal, a Natura sabe. Uma empresa internacional com muitos bilhões, muitos clientes, ela sabe quem é seu público. Claro que alguém deve ter ficado insatisfeito. Mas qual a sua opinião? Quem está certo? A Natura? Tami Miranda? O Silas Malafaia? Qual a sua opinião para esse assunto que deve render muito tempo ainda? E aí, você já passou por um problema na sua carreira? Por um problema profissional que fez com que você pensasse em desistir, subir, nunca mais trabalhar com aquilo? Pois é, Thaís Araújo participou de uma live essa semana e revelou que em 2009, na TV Globo, ela pensou nisso. Como assim? Ela foi a primeira Helena negra na história das novelas de Manuel Carlos em Amor à Vida. Como muita gente já sabe, o autor já espalhou várias Helenas por folhetins da TV Globo. E quando recebeu o convite, Thaís acreditava que seria uma revolução para ela. Uma mulher negra, linda, super famosa, sendo protagonista de uma novela das 21 horas da TV Globo. Mas não foi isso que aconteceu. O público não se identificou com a Helena de Amor à Vida. Como assim? Uma mulher negra bem sucedida. Ninguém sabia de onde ela tinha surgido. Ela não lutou por nada. Ela não conquistou nada. Ela era simplesmente rica, famosa, disputada pelos bonitões. Tiago Lacerda e também José Maier. E aí vieram muitas, mas muitas críticas. Ela disse que passou por um momento bem difícil de sua carreira. E conseguiu apoio da atriz Aline Moraes, que era sua antagonista lá na novela. Que se não fosse a amiga que não a abraçou, mas carregou no colo, a situação teria sido bem complicada. Que bom que ela não desistiu. Que bom que ela persistiu. E a gente pode curtir ela. A Thais Araújo e, claro, Lázaro Ramos também na TV. E eu espero que por muitos anos. Já para a turma dos desenhos animados. Você, como eu, será que era apaixonado pelo Scooby-Doo? Hoje a gente vai ficar um pouco triste. Joey Rube, um dos criadores do desenho animado Scooby-Doo, morreu nessa quarta-feira, aos 87 anos. Ao lado do seu parceiro Chris Pence, ele também assinou criações para os estúdios Hanna-Barbera como Tubarão, Dinamite e também a dupla produziu, na década de 1980, as versões de Alvin e os Esquilos e o Super-Homem. Esse, com certeza, é um super-homem na vida de muita gente. Ele participou da minha, não sei da sua. A morte de Rube foi divulgada por seu neto, Benjamin, mas a causa não foi revelada. Ele disse que o avô nunca parou de escrever e que ele era apaixonado para levar alegria às crianças do mundo inteiro. Até o presidente da Warner Bros. lamentou essa morte. Muita gente famosa, com certeza. Eu curti Scooby-Doo, curto até hoje. Hoje você também, a gente fica triste com a morte desse grande artista que fez parte da vida de muita gente. Então vocês já sabem, todo dia tem notícia aqui no seu bloco social. Toda tarde, então curte, se inscreve, compartilhe. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau.